Música Bem-vindo à semana da inclusão social. É um welcome to the social inclusion week. Art is for everyone. Música Me deu vontade de... 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 É uma oportunidade maravilhosa de vir e trazer a minha cultura e misturar com a cultura iris. Eu tenho DJing em Dublin por meio de 10 anos, e estou trabalhando vários tipos de eventos, focando na música de todos os mundos, de Sud-America, África. Eu acho que é muito importante ter esses tipos de eventos e ser um piloto, porque para mim, pessoalmente, isso realmente enriqueceu minha vida, e eu fico muito feliz para ter experiências tantas diferentes tipos de culturas. Essa moda é nova que vem de Sergipe 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 Sapato americano, cabelo a pilulito Cabelo a pilulito, sapato americano Essa moda é nova é de Sergipe Eu estou aqui representando Go Dance for Change E nós performamos com música de iris e brasilia para mostrar um pouco de movimento corpo e como podemos expressar nos mesmos através da dança, cultura, conectar com as pessoas, ter divertido E assim que nós estamos distanciando e incluindo socialmente Isso foi um evento muito especial porque é a integração de duas culturas que têm muito em comum mas também são bastante diferentes Eu acho que na Irlanda há uma grande tradição de dança e música que nós perdemos por um pouco de gerações E eu acho que a infusão da cultura brasileira em Irlanda é uma oportunidade para nós para rekindlar nossa cultura indígena Eu estou muito feliz de participar do Inclusion Week e de socializar com pessoas de diferentes backgrounds, diferentes culturas É um prazer estar aqui Eu estou aqui para o Inclusion Week Eu sou um artista e fui convidada para postar algumas posturas de arte da rua que todos devem ver Espero que vocês gostem Estabora ter um abraço E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. I've spent the last 15 years of my life traveling around the world playing Irish music, bringing it back to a local level I think it's really important. With Irish people and people who are coming into Ireland to live here, it's really important to integrate those communities and art and music is a great way to do that. No more, no more, no more. No more, no more, no more. I think art's a great way to learn from each other and to kind of expose maybe parts of our culture that we need to know more about and I think art is a great way to do that. Art connects people. If it's art or music and stuff that we can use to entertain us and get us through these kind of times. artists. Art is from everyone to everyone. and our world. We'll see you next time. We'll see you next time. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma